Queremos ver Jesus, dizem todos os homens que buscam a Deus de coração sincero. Mas haverá algo melhor do que ver Jesus? Sim, deixar-se conduzir por Ele. Queridos amigos, salve Maria! No evangelho de hoje, quinto domingo da quaresma, alguns gregos sobem a Jerusalém para adorar o Senhor. Se aproximam de Filipe, um dos apóstolos, e disseram, queremos ver Jesus. Filipe combina com outro, se aproxima de Jesus e lhe dá a notícia. E Jesus responde, é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. Para Jesus, ser glorificado significa a crucifixão e a ressurreição. São duas coisas que são inseparáveis. A cruz sempre provisória. A glória definitiva. A cruz instrumento. A glória a meta. A cruz, o meio, a glória, o fim. E ele, Jesus, continua. Se o grão de trigo não cai na terra e não morre, ele não é capaz de produzir fruto. Assim acontece com a natureza. O grão parece morrer quando é enterrado. Mas aí é que ele produz o seu fruto. Ora, Jesus está explicando para os apóstolos, orientando que aqueles que desejam vê-lo, devem estar dispostos a seguir os seus passos. Ver Jesus significa dizer, deixar-se conduzir por ele, seguir os seus passos e ser crucificado com ele. Sim, mas a cruz traz sofrimento. A cruz traz uma dor extraordinária. O próprio Senhor no Evangelho diz uma frase que me tocou especialmente no dia de hoje. Agora sinto-me angustiado e que direi, Pai, livre-me desta hora. Ele, dentro da sua humanidade, pede para que o Pai lhe livre da hora. Mas ele estava disposto a cumprir o caminho de Deus. Assim devemos ser nós. A melhor hora de um homem, de uma mulher, é o momento em que ele está, ele e ela, estão abraçados à sua própria cruz. Sim, mas abraçados como Jesus. Porque no Calvário, três eram as cruzes, comenta Santo Agostinho. Três eram os condenados. A mesma pena, mas o destino completamente diferente. Um estava ali salvando, o outro sendo salvo, o bom ladrão, o outro sendo condenado, porque rejeitou a cruz, rejeitou sobretudo o crucificado. Porque o homem é capaz de rejeitar o crucificado. O homem pode ser até capaz de rejeitar a Jesus. Não quero ver Jesus. Mas mesmo aqueles que não querem ver a Jesus, passarão pela cruz. Triste situação. Terá a cruz sem Cristo. Mas essa é a situação daqueles que fogem da cruz. Cruz. Vejo crucificados homens e mulheres nos hospitais. Sofrendo, sim. Médicos, quando estão no cumprimento do seu dever. Profissionais de todas as áreas. Homens e mulheres, pais de família, que estão sem emprego. Todos esses passam por cruzes. Mas Deus sabe tirar de um mal um bem. Sobretudo para aqueles que abraçam com confiança a sua própria cruz. Que é sempre provisória. Não é o fim. Penso naqueles que sofrem. Mas penso também naqueles que estão se aproveitando do sofrimento e da crise. Pobres, coitados. Também terão a sua cruz. E espero que a sua cruz seja ocasião para a sua própria conversão. Porque a cruz é um convite à conversão. A cruz é um convite à glória. Porque somente atinge a vitória aquele que passa pela cruz. Se o grão de trigo não cai na terra e não morre, não pode dar frutos. Isso me faz lembrar uma frase de um autor francês, Pascal. Que diz que a agonia de Cristo continua até o fim do mundo. Assim, se eu quero ver Jesus, eu devo olhar para esses que sofrem e ver a imagem do homem que sofre, a imagem do próprio Deus, desde que ele esteja sofrendo, como o homem Deus sofreu. Peçamos à Virgem Maria, a Mãe Dolorosa, que nos ensine a sofrer. E se for da vontade de Deus, nos alivie o sofrimento. Mas vamos ter a esperança, a esperança de que a cruz é provisória. Vamos passar pela dor, mas a meta é a ressurreição definitiva. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho